Eu fui criada para ser uma boa menina, aquela que fica sempre em silêncio, obediente, gentil. Eu fui criada para ser uma boa menina, aquela que não reclama, que não grita, que jamais interfere, que aceita tudo, que sabe guardar segredos, principalmente os segredos daqueles abraços apertados, com aquelas mãos fortes, aqueles abraços, aqueles dedos podres, aquelas mãos curiosas. Eu fui criada para ser uma boa menina, que não reclama, nunca, nunca reclama, que anda sem sorrir demais para não mostrar os dentes, que rebola, mas não pode. Isso não é coisa de boa menina. Eu fui criada para ser uma boa menina e ensinada a brincar de crescer. E deveria achar isso ótimo, maravilhoso, aquela proposta. Vamos brincar de crescer? Eu te ensino, vai, abre a boca, não reclama, engole tudo, não responde, não resmunga, não reclama. Seja uma boa menina. A mágica você vai fazer acontecer. E eu deveria agradecer, como se fosse um grande prêmio ter o meu vestido sujo de seme em sangue. Eu fui criada para ser uma boa mocinha, porque eu cresci. Continuei sendo ensinada a ser silenciosa, quieta, sem responder, apenas serviu, obediente. Aqui vai para todo o tempo, sempre obediente. Eu fui criada para ser uma boa mocinha. Aquela que seduz, que encanta, inteligente, mas não o suficiente para reclamar. Ninguém vai ouvir, estão todos ocupados. Eu fui criada para ser uma boa mocinha. Que não interfere mais uma vez. Que não reclama mais uma vez. Aquela que atende os desejos, os anseios e guarda segredos. Afinal de contas, ninguém vai gostar de você se você não guardar os segredos. Ninguém vai amar você se você não guardar todos os segredos. E como pesavam esses segredos. Eu continuei crescendo e passei a ser ensinada a ser uma boa mulher. Sim, obediente, serviu, completamente dependente. Uma boa mulher, limpa, cuida das crianças, cuida da casa, cuida de tudo, menos de si. Porque não pode. Não pode trabalhar. E se, quando trabalhar e ser remunerada, não pode. Não pode ter uma remuneração. Apenas qualquer coisa. Como uma preta qualquer. Eu fui criada para ser uma boa mulher que ainda não reclama. Compacente. Condescendente. Para todos sempre. Uma mulher que entende o seu lugar. Recluso. Fechado. Preso. Deliberadamente. E eu aprendi a ter medo de escuro. Porque o escuro sempre demorava a passar demais depois de cada estocada. Bã, bã, bã. Negra, preta, mulher, inútil. Inútil. Mas eu deveria ficar calada. Eu deveria ficar em silêncio. Eu deveria ficar sempre quieta. Eu fui educada para ser uma boa mulher. Que não reclama, que não reclama, que não reclama. A que se cala. Uma boa mulher. Aquela que não faz nada além da vontade dos outros. Mas ficou difícil respirar neste lugar. Ficou complicado respirar neste lugar. O peso dos segredos estavam arrastando as minhas costas no chão. E isso doía tanto. Finalmente, eu decidi que eu não queria mais estar neste lugar. Da boa mulher. Da boa menina. Da boa mocinha. Eu levantei. Me enchi de força e coragem. Eu parei de guardar os segredos. Eu contei. Eu me entreguei. Eu dormi. Eu acordei. Eu me refiz. Eu sou Eva. E eu acredito no meu poder. E ninguém vai tirar isso de mim. Poder de liberdade. Poder de ser quem eu sou. 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 Poder de ser quem eu sou.